Puts, mano, que tenso esse episódio, viu? Bom, só pra falar, estamos de volta a mais nesse Papo nas Estrelas! A gente acabou de assistir o nono episódio e penúltimo episódio de Perdido no Espaço. Cara, mano, os caras estão conseguindo fazer o negócio. E esse final tá... Os finais estão ficando tensos. Tá emocionante aí o negócio. Estão ficando bons. Nossa, a Doutora Smith está ótima, cara. Cara, então, estou gostando de todo mundo. Todos os atores eu estou gostando. É? Todos os atores são bons. Putz, esqueci de ver se o cara era o Shao Kahn. No próximo, no último. Revelação só no último. Isso. Mas o Will, as crianças, todo mundo é bom ator. Os personagens foram se desenvolvendo bem, né? Não tem ninguém sem fazer nada, né? É, exatamente. Tudo muito... Estou achando tudo muito bem feitinho. Está tudo... Assim, tirando aquelas coisas que a gente já comentou, né? Da física mesmo, das coisas que eles fazem e tal. Mas como história, como... Como história mesmo. Como drama. Como conto. Está muito bem feitinho. Todos os atores, os personagens estão sendo muito bem desenvolvidos. Até esses personagens secundários, né? É, exatamente. Essas outras famílias que estão lá também no planeta. Eles... A gente acaba se empatizando com alguns, né? Isso. Alguns têm mais participação, como a Ângela, por exemplo, né? O... O Shao Kahn. Eu não lembro o nome do personagem. O Atanabe, né? O Victor, né? O Victor tem uma participação maior e tal. E... Então a gente acaba, lógico, lembrando mais desses. Mas os outros a gente já começa a gostar de ver a cara deles por ali, né? Mesmo que eles... Sem fala, sem ação, mas assim... Eles estão andando ali de fundo, né? Verdade. E a gente começa a acostumar com a presença dele. Mesmo que a gente não conheça a história, né? É curioso isso, né? Sim, sim. Bom... Bom... Esse episódio... Foi cocô, né? É! Como teve cocô nesse episódio? Teve, teve, teve. E dessa vez foi um ponto positivo ter cocô. Teve. Teve várias estalactites estalactites de cocô. Mano... Fiz até porquinho. Cara... Nossa Senhora. Bom, eles precisavam arranjar metano de algum lugar. Conseguiram. Acharam um monte de cocô. Isso. Na caverna que os Robinson's... Eles colocaram a mão na bosta. Porque eles fizeram as mãozinhas na parede e era tudo cocô. É verdade. E aquela tinta que ela fala, ela fala, ah, é a mesma tinta que a gente usou na terra, nas nossas pinturas rupestres, é a mesma cor. Não duvido. Talvez seja... Não duvido que seja a mesma coisa. Seja um cocô mais líquido, talvez. Aquele... Que deu aquele desarranjo, assim. Pode ser, hein? Pode ser. Quem sabe? Pode ser. Pode ser. Bom, e bem naquela caverna lá, né? Aquelas estalactites e estalagmites de cocô eram produzidas por alguma coisa. Que são uns... Pterodátilos morcegos... É... Bicho do... É, exatamente. Como é que chama o filme que você falou? E muito interessante porque a boca deles é exatamente que nem os vermes malditos. Os vermes malditos, isso. Você falou, esqueceu o nome. Os vermes malditos. Sabe aquela garrinha com outras três saindo assim? Com três, é. Cara, é exatamente a mesma coisa. Lembra um pouco também o do... Agora bem mais moderno, né? Do que os vermes malditos. Mas o do Stranger Things, né? Que também tem uma boca que abre meio bom. Três, assim, né? É, mais ou menos. É que o Stranger Things, ele tem uma cabeça, né? Que parece muito uma flor. Daí abre, né? É. Abre muito como uma flor. Parece um pouco. O... Faz lembrar também... Ah, no Duna. Os vermes do Duna. Os vermes do Duna, com certeza. Essa boca, assim, de três... Com certeza, parece também. Parece também aqueles... Um pouco aqueles mortos-vivos do Resident Evil, mas é meio que muito... Né. Mas, nossa, com certeza, com certeza absoluta são os vermes malditos. Agora, tem uma cena que eles pegaram do Alien, né? Que é a cena que a Judy... A Judy não. Aquela lá é bem clássica. Ela tá caída, assim, e o bicho vem, assim, e fica... Soprandinho no ouvido dela, né? Isso. É bem do Alien 3, ali. Exatamente. E muito icônica, né? Não, não. Uma das cenas mais icônicas do cinema, assim. Com certeza. Essa do Alien, né? Sigourney Weaver carecona, né? É, exatamente. Muitíssimas pessoas não assistiram o Alien 3, mas conhecem essa cena, né? Essa imagem da... Não, é... Da coisa do Rinderville lá, com a coisa do Alien aqui. É, esse take transcende o filme. As pessoas não assistiram o filme, mas já viram o take. Com certeza. É muito bom. E é tão bom que tem referência aqui. É legal que essa série, ela não tem vergonha de homenagear as outras, né? É, verdade, verdade, verdade. Ela vai pegar na fonte do que é bom mesmo, pô. Essa cena é ótima. Vamos fazer o nosso take de homenagem a esse take tão icônico, né? Até em ótimos filmes, como Os Vermes Malditos. Sim? Ah, Vermes Malditos, não é? Não, tá. Eu quê? Eu confesso, eu gosto... Eu gosto, pô. Eu gostava de assistir no SBT e na sessão da tarde. Eu gosto. Por que não? Tosqueira com nós. O que mais? O que mais? O que mais? Bom, então eles passaram boa parte do episódio. Bom, só uma críticazinha ao bicho em si. Eles são meio morcegos, mas não morcegos muito bons, né? É, eles são uns morcegos meio cegos e surdos, né? Porque morcego mesmo, né? Escuta muito. Escuta muito. Escuta o seu coração batendo. Não adianta ficar quietinho. Não adianta ficar quietinho que ele tá escutando você. Falando em morcegos, eu queria fazer um rápido adendo, que é uma coisa muito importante. Não posso deixar passar essa oportunidade. O Demolidor da Marvel é muito mais Batman do que o Batman, porque ele é cego. E ele tem a super audição. Tá? Continuando. Achei muito importante, não podia deixar passar. Pessoal vai ficar pensando nisso em casa, você acha que não? Mano. Pense. Pense. Cara. Realmente. Né? O Demolidor é muito mais Batman que Batman. Concordo, concordo. Bom. Só... Mano. Tá vendo seu pensamento aí? Não, é que agora eu vou ficar com isso na cabeça pra sempre. Pra sempre. Nunca mais vou... Isso aí vai sair da minha cabeça. Eu acho que não vai sair da cabeça de vocês também, mas... E o Ben Affleck foi o Demolidor e o Batman. Só pra complicar mais a história. Vamos lá. Bom... Só... E outra, não adianta controlar a mente pro coração não bater. Porque morcego vê você da mesma forma. Com os... O sonar dele lá, né? Com o sonar dele. Então, esse negócio de ficar quietinho não adianta, não. Então, só pra falar o quanto surdo é esses bichos aí. Eles são mais, talvez, como o T-Rex do Jurassic Park, né? Que tem que ficar quietinho, quietinho, quietinho. Aí, beleza. Aí passa. Eu acho que sim. Acho que sim. É o T-Rex da caverna. É. Só que pterodátil. Isso. Ok. E, bom, enfim. Eles fazem um cocô muito concentrado. Que tá lá... Virou pedra já. Já ficou duro lá. E... Estalagnite. Isso. Estalagnite é de baixo ou estalag... 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 Ah, eu... Eu não lembro. Também não lembro. Mas, enfim. É só uma questão vetorial. Vamos lá. Desculpa, professor de geografia, que eu esqueci. É. Bom, enfim. E eles têm que, então, entrar na caverna, bem silenciosinhos, pegar a maior quantidade de cocô possível, enfiar na mochila e sair sem acordar os bichos. É isso. Isso. E a Netflix fez o favor de legendar... Exatamente. A Netflix... Eles estavam fazendo um gestual, assim, pra passar as mensagens, pra não falar no... Pra não acordar os bichos. E caso alguém não entendesse o gestual dos atores, a Netflix legendou. Muito obrigado, Netflix. Por legendar a linguagem corporal das pessoas. Muito legal. Achei ótimo. Eu falei, eles estão legendando o quê, meu Deus do céu? Mas, enfim... Muito bom. Bom, e graças ao meu coraçãozinho emotivo... Muito emotivo. Muito emotivo. O pai do Will não morreu. O pai do Will não morreu. Ele parece que tá na Resolute, então, né? Porque o Will falou com ele, ele falou que ele tá lá em cima, em algum lugar. Lá em cima, em algum lugar, pode ser com o papai do céu, né? Isso. Ele mandou um sinal de rádio do além. É possível, né? É, talvez. De acordo com... Bom, eles falaram que tudo que é impossível acontece o tempo inteiro. Segundo o Will Robinson. Tudo que é impossível acontece o tempo inteiro. Não, mas então, não tem aquele negócio de... De você... Tá falando lá no escuro. Alô, tem alguém aí? Aí depois você vê lá e... E responde? É verdade, é verdade. Acontece todo dia. Acontece todo dia. E, por exemplo, se você colocar em um canal no 3... Que não tem canal... Coloca no 3 aí em casa, gente. Coloca no 3. Vocês vão ver o que acontece. Negócio louco. Isso. Sabe aquele canal de estática que não pega nenhum? Porque tem o 2, né? Que é a cultura. Tem o 3 que não é nada. Sabe quando você fica acordado até de madrugada e aí sai do ar a TV? Isso, isso. Essas coisas... Espírito. É. Entendeu? Bom... É isso. Eles conseguem, então, pegar a quantidade de cocô necessária para levar para as naves que elas têm um negócio de reciclagem lá que transforma a biomassa em combustível. Tá certo. E ok. E aí eles vão fazer as naves voarem por pura cagada. Literalmente, né? Literalmente. Enfim. Paralelo a isso, tem a história da Dr. Smith com a... Com a mãe Robinson. Com a Maureen Robinson. Exatamente. A mãe Maureen Robinson. Enfim. Ela amarrou a mãe e levou até a nave do robô. Exatamente. E elas passaram mais ou menos o episódio inteiro tentando fazer a nave funcionar. Uhum. E elas não fazem a nave funcionar. Só não entendi uma coisa. Não entendi porque que... Quando a mãe Robinson lá acorda, ela não vai direto no pescoço da outra. Porque ela tava amarradinha. Não, mas você vai assim... Bom, eu vi os vídeos na internet. Se você tiver amarrado com aquele... Como é que chama? Aquele amarrilho, aquele negócio de... Que você prende fio. Tá, tá. O pessoal chama de enforca gato, mas isso é muito errado. É. Não enforquem os gatos. Não faz, não faz. Se você fizer assim com muita força, diz a internet, na teoria aquele negócio estoura. Mas tem que fazer muito rápido. Você fala... Tá. Aquele negócio estoura. Diz a internet. Se a internet fala, na teoria é verdade, né? Então, tudo que a internet fala é super legal, né? Isso, isso. Principalmente neste canal. Neste canal. Aqui é tudo verdade. Bom, mas aquele negócio tava muito grande, né? Não era só um... Era um muito forte, né? Era laranja, então deve ser mais forte. Isso. Enfim, ela não conseguiu se soltar e ficou amarradinha lá o episódio todo, basicamente. Né? E elas tentaram meio que trabalhar juntas. Não, você bota a mão aqui, eu boto a mão aqui e tal. Não sei o que. Elas abriram uma porta. Enfim, no meio dessa conversa toda, a gente tem... Delas a gente tem a seguinte revelação. Uma informação muito interessante. Que é realmente um plot twist aí que veio... Muito legal. Bem na hora certa. Muito legal. Muito bom. Então, aquele brilho que eles viram na Terra, que seria uma estrela, um cometa, que eles não sabiam o que que era... Então, só antes, né? Não vou falar ainda não. Cada uma coloca a mão, né? Em um... Sei lá o que... Uma perturberância lá. E abre uma porta. E essa porta tem um brilho azul. Que é, acho que é algum tipo de energia, alguma coisa do tipo. É aquele cubo, né? Não. É o Allspark. É o Allspark. Não, não. É aquele cubo lá do homem... Do Capitão América. É o Tesseract. É o Tesseract. Exatamente. E... Eles abrem lá o negócio. E pelo que... A informação que eu entendi é que tem a mesma coisa lá no... No Resolut. No Resolut. Então, por quê? Então, de alguma maneira, eles conseguiram essa tecnologia. E os donos dessa tecnologia estão querendo... Vieram pegar de volta. De volta. O TAC é meu. É. Então, mas o que acontece? Eu acho... Pelo que eu entendi... Quando eles... Aquela luz que eles viram no céu, que tava vindo muito rápido... Não sei o que... Talvez fosse uma nave deles. Exato. Eles abateram a nave. Ou sei lá, a nave caiu. A gente não sabe se a nave foi derrubada ou se a nave caiu por... Porque caiu mesmo. Então, eu... Ou se ela colidiu com a Terra. Eu não vi o planeta. Bala, eu bati. Pode ser. Pelo que tem na minha cabeça, pelo menos, né? Caiu uma nave. Não sei se é aquela que... É em Roswell? É a mesma, né? Mas caiu uma nave. E... Ok. Eles pegaram... Estão fazendo a tecnologia e fizeram a Resolut. Mas a nave-mãe da navzinha tá indo em direção à Terra. Pelo que eu entendi, é isso. A estrela de Natal é essa nave-mãe aí. Ah, é a nave grandona. Ah, eu entendi que aquela luz teria sido a nave que caiu. E aí, a partir da nave caindo, eles pegam o motor da nave e fazem a Resolut. Não, então. É isso. Mas eu achei que a luz que eles viram no céu não era a nave-mãe. Era a nave que caiu mesmo. Ah, tá. Entendi. Não, eu acho que a nave-mãe indo em direção à Terra. Pode ser, pode ser. Será? Será. Bom, mas aí a gente vai ver a resolução dessa história. A gente não vai voltar pra Terra pra ver os bichos chegando lá e... Independence Day, atacam e destroem tudo. É, pelo menos eu acho que... Eu acho que nesse episódio de agora não vai ter isso, né? Não, então. Mas será que... Talvez na segunda temporada. Mas aí eles não estão perdidos, pô. Eles estão em casa, estão na Terra. Eles têm que estar perdidos. Eles têm que sair voados daí e se perder mais ainda. Se eles voltarem pra Terra pra gente ver essa história... Aí a gente tá em casa, né? Eles não estão perdidos. Eu acho que... Eles não vão... Não vão... Então, aí se for a luz, for a nave que caiu, aí já tá resolvido. Eles pegaram o motor da nave que caiu. E aí, beleza. Só que aí os outros ficaram sabendo, não ficaram muito felizes e estão vindo... E mandaram o robô pra recuperar. Isso. Porque eles falam, esses caras são tão cocô aí que a gente mandou um só de nós pra resolver tudo, né? E, de fato, o bicho fez o estrago. Resolveu. Quase, né? Então, enfim. Vamos ver o que era a luz realmente. Mas eu acho que é a nave que caiu. Será que é a nave que caiu? Ou será que é a nave mãe vindo pra pegar o que é deles? X. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mas antes, né? Antes de terminarmos, tem alguma coisa muito importante no final. Muito importante no final. O robô voltou. O robô voltou. Então, por que que acontece? Esse motor deles, o que que ele faz? Não só ele faz aquele barulho que anima lá o bicho, que se comunica com o robô, como ele mantém uma vibração, né? Tudo fica meio... Vibrando. É, eles estão meio harmonicamente, como se chama, alinhados ali, né? Então, na hora que a Smith tá lá mexendo nas peças do robô, joga a perna pra um lado, joga o braço pro outro, não sei o que, ela joga um braço e o didinho do robô encosta na nave. Didinho. E aí, ele começa a vibrar, a ressonar ali junto com a vibração da nave. E aí, o robô ressuscita. Tanto que o episódio chama ressurreição. A gente não falou isso no começo, a gente tá muito empolgado. E... E aí, o robô fala... Danger, Dr. Smith. E agora o robô tá do lado da doutora. Meu. Ferrou, né? Ferrou, agora a gente não precisa nem assistir o último episódio, porque vai todo mundo morrer. Todo mundo vai morrer, velho. Não precisa nem assistir o último episódio. Desenquanto. Vamos pra casa dormir. Vamos, vamos. Não, vamos não. Vamos não, eu quero ver. Eu quero ver todo mundo. Eu quero ver o robô matar todo mundo. Então é isso. A gente já volta, que a gente tá indo pro último episódio. Meu Deus. Não sai daí. O que vai acontecer? Meu Deus. O robô vai matar todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.